Campos milhafona da Bahia, assim ó Uou, 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 uou Uou, 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 uou Boca a mãozinha pra cima, bate, bate Uou, maravilha Uou, 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 uou Tomei na parada, menina, você tem que ver Te anima parada, todos podem pra mim ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar, tudo apeteia Sei que tem aquela pessoa especial que fica na tela Sabe ser potencial, que mexe comigo e isso é um perigo Agora tudo que fica legal, eu tô com medo de contar de mim De acabar, eu tô sentindo ninguém mais o seu trocar Mas não esquece, não é ninguém pode saber Já pensei, sei o que eu faço de ganhar Se tu é, não me sentia com você Se tu é, não me sentia com você Se você quer, sabe eu que eu quero você E mesmo a gente pode ver, o que eu faço de ganhar O jeito é, não me sentia com você O jeito é, não me sentia com você Se tu é, não me sentia com você E mesmo a gente pode ver, o que eu faço de ganhar Vamos, Carola! Vamos, Carola! Música Música Diga pra mim, vá Quero ouvir a frase, você quer ouvir a frase Sobre a função Diga aí Eu quero ouvir meus amores Agora eu quero ouvir só os corintianos cantando comigo Bota a mão pra cima os corintianos em casa comigo Só você Agora baixa com os corintianos Que eu quero ouvir os são paulinos cantando comigo Tem são paulino ali não? Diga aí Olha os são paulinos, gente Olha os são paulinos cantando Bota que voz bonita Maravilha, maravilha Agora eu quero ouvir os palmenenses Os palmenenses Tem palmenenses aí na praça não Tem palmenenses na praça Então vocês vão fazer assim comigo lá Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo lá De Santista E a cara do Santos E a cara do Santos aí, meu irmão Parabéns Mais uma vez M Música E a cara do Santos Música E a cara do Santos E a cara do Santos Obrigado.